Atendendo a pedidos, hoje eu vou mostrar para vocês aqui na tela qual a melhor carteira para você guardar suas meldes. A melde você já conhece, mas vou deixar aqui em cima uma playlist que tem um monte de vídeos sobre a melde. A melde é um projeto DeFi da rede Cardano, é um banco descentralizado, vai permitir saque fiduciário, vai permitir stake fiduciário, além de todos os serviços em criptomoedas que a gente já conhece. É um projeto que eu particularmente gosto muito do projeto, sou embaixador dele aqui no Brasil, significa que eu sou a voz deles aqui, não faço parte da equipe, mas eu estou sempre divulgando o trabalho deles, como está o desenvolvimento, enfim. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como você vai guardar as suas meldes. Então vamos para a tela. Ah, antes, nossa vinheta. E antes de avançar, não se esqueça que na loja virtual da Biotech você pode comprar suas tecnologias e hardwallets pagando com cripto em até 12 vezes no cartão. Tem cupom de desconto exclusivo e link da loja aqui na descrição. Bom, já vou direto para a tela aqui para mostrar para vocês aqui, ó, Nami Wallet. Por que eu escolhi a Nami Wallet? É única? Não, tem outras, mas se você vier aqui no site da Melch, vier aqui, ó, Indox, tá? Que é onde tem toda a documentação do projeto, você vai ver que a carteira recomendada por eles é a Nami Wallet. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai instalar a Nami Wallet, vou mostrar para vocês como é que funciona. Ela também é possível você instalar ela na Led, utilizar ela através da Led, vou te mostrar isso aqui também. Então, eu já vou direto aqui, ó, aqui tem, ó, Instal Nami Wallet. Mas, para ajudar você, o site é Nami, N-A-M-I, Wallet.io, Nami Wallet.io, tá? Ele vai abrir esse site muito simples. Eu sugiro até que você digite esse site no seu navegador, porque você pode ter algum tipo de vírus, algum phishing que, alguma extensão pode atrapalhar. Aqui, ela fala onde ela está disponível, basicamente, ela é uma extensão de navegador. Eu vou apertar aqui Chrome, ela já vai me jogar para o Chrome, que é o navegador que eu estou usando aqui. Mais de 200 mil usuários, vamos aqui, usar no Chrome. É bem rápido, ó, ele vai pedir a permissão aqui, vou colocar adicionar extensão. Pronto, já está aqui no Chrome, já está instalada. Eu vou mostrar para você aqui, obviamente, essa frase aqui é uma carteira que vai ficar perdida. Não se prenda a isso, mas você tem que ter um total cuidado com a sua carteira aí. Olha, ela está aqui, Nami, vou apertar. Repara que ela te dá duas opções aqui, ó, New Wallet e Import. Import é se você quiser importar as suas frases. Inclusive, você pode importar, por exemplo, as suas frases lá da Yoroi, lá de qualquer outra carteira, Cardano, da rede Cardano que você tinha. Você pode importar aqui e usar ela na Nami. Eu vou apertar aqui New Wallet. Aí ele fala aqui, ó, tem certeza que ninguém está olhando essa tela enquanto você estiver com a frase visível. Eu vou colocar aqui aceito os termos de uso também. Na verdade, ele não é uma pergunta. Ele está falando aqui, tenha certeza, né? Beleza. E eu vou apertar Continuar. Nesse exato momento, você está vendo a frase aí. Por que você está vendo essa frase? Porque essa frase aqui é uma frase exemplo, porque eu não vou ficar preso a isso aqui. Mas você não pode, em hipótese alguma, salvar essa frase, printar essa frase, colocar essa frase em lugar nenhum. Senão as pessoas vão roubar as suas criptos, tá? Para facilitar aqui, eu vou tirar um print screen dessa tela, só porque eu estou fazendo tutorial. Presta muita atenção. Isso aqui você tem que anotar no papel, essas frases, tá? Vou apertar aqui Next. Aí agora ele vai pedir algumas palavras que estão faltando. Está vendo? Ele pediu a 5, a 15, a 20 e a 10. Vamos lá ver. Pronto, ó. Preenchi. Digitei aqui essas palavras que estavam faltando. Vou apertar Next. Aqui eu vou criar uma conta, um nome de conta. O que eu te aconselho? Se você for conectar a sua Ledger em breve, coloca Ledger. Ledger, alguma coisa qualquer, por exemplo, tá? Se não for a Ledger, você coloca qualquer coisa. Sei lá, carteira do João, por exemplo, tá? Faço o outro, vou colocar 1, 2, 3 aqui. Ah, tem que ser 8, ó. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O importante sobre essa senha aqui é que muita gente se confunde. Essa senha aqui é para você validar as transações. Michel, eu perdi a senha. O que eu vou fazer? Você vai excluir a Nami Wallet, vai criar uma nova, uma nova extensão e vai importar a frase, aquela mesma frase que estava ali, ó, essa aqui, ó. Você vai importar essa frase aqui e aí você cria outra senha, porque essa senha aqui ela não vai para a blockchain, ela fica só na carteira, tá? Apertou criar aqui, rapidinho, ó, sucesso, carteira criada. Posso apertar aqui Close. Vamos voltar lá na extensão para ver a nossa Nami Wallet. Tá aí, nossa Nami Wallet, ó, carteira do João, tá aqui bonitinho. E aí, o que eu quero te mostrar aqui? Essa primeira opção dela aqui são os ativos. Então, todas as criptos que você tiver vão aparecer aqui. Essa segunda opção aqui são os NFTs. E aqui nesse tempo aqui, ó, é o histórico de transações. Se você quiser delegar seus tokens, você aperta aqui em Delegate. Aí ele fala aqui, ó, ele vai delegar diretamente para essa Barry Pool. Você coloca a sua senha aqui, no nosso caso seria até o 8. Vamos mostrar a senha aqui, ó, 5, 6, 7, 8. E iria confirmar. Ah, por que que não tá dando? Porque eu não tenho nenhuma cripto aqui dentro. Pra receber, eu quero mandar minhas criptos pra cá. Receive vai copiar esse endereço. Ah, Michel, a Meldi eu mando por esse endereço? Sim. Ah, a Empower eu mando por esse endereço? Sim. Ah, World Mobile Token por esse endereço? Sim. Ah, Cardano por esse endereço? Sim. Ah, elas todas vão estar na mesma rede Cardano, que é esse endereço aqui. Você vai copiar esse endereço e vai colar. Você vai colar na Binance, você vai colar na Huobi, você vai colar no Mercado Bitcoin, seja lá onde tiver, na Euroi, seja lá onde tiver seus tokens. Você copiou esse endereço aqui e vai lá e vai fazer o saque, tá? Já tem outras opções interessantes bem aqui, ó. Você aperta nessa bolinha aqui, ela, cada um aparece diferente, tá? Aqui tem algumas coisas interessantes. Se eu clicar aqui nessa primeira opção, ele selecionou essa carteira. Por quê? E aqui só tá mostrando uma, mas eu poderia criar uma segunda carteira dentro dessa mesma extensão. Então, eu aperto aqui Nova Conta, eu coloco o nome aqui, a senha e tal, e ele vai criar uma segunda conta aqui dentro dessa mesma carteira, tá? Eu posso também conectar minha Hard Wallet. Eu aperto aqui, ó, Connect Hard Wallet, ele vai perguntar se é a Trezor ou a Ledger. Eu vou escolher qual delas que eu quero conectar e ela vai se conectar aqui com a minha Name Wallet. Bem, bem simples. Outra opção que tem aqui é de você definir o colateral. O que é que é o colateral? É um valor que você sempre precisa ter na rede Cardano, tá? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre colateral, que muita gente tem dúvidas sobre isso. Eu posso vir aqui e definir a quantidade. Aqui eu não tenho, obviamente, tokens aqui, mas ele até aconselha que sejam 5 Cardanos. Eu venho aqui, coloco a minha senha e confirmo. Essas 5 Cardanos aqui no exemplo, elas sairiam do saldo da carteira. Eu não ficaria mostrando ali e evitaria que você, por exemplo, sacasse tudo e depois ficasse com tokens presos aqui. E aí, outras coisas que eu quero mostrar para a gente ficar com o vídeo completo aqui, aqui em seconds, ou seja, as configurações. Tem configurações gerais, sites listados e network. Configurações gerais, você muda aqui o nome, você muda essa fotinha, você coloca em dólar ou euro e tal, beleza? E nos sites listados, ele mostra todos os sites conectados. Vou te mostrar um exemplo aqui. Vai ser bom que eu já te mostro como é que a gente conecta ela. Eu vou conectar, entrar aqui na MinSwap, tá? Vou apertar aqui, ó, Connect Wallet. Aí eu vou procurar a Nami aqui, ó, a Nami aqui, ó. Apertei aqui Nami, ele vai abrir a telinha aqui para eu confirmar, tá vendo? Isso aqui já é a minha carteira lá, a carteira do João, tá aqui o bonequinho, tá vendo? Vou apertar acessar, beleza. Ele, já estou conectado aqui, já posso fazer troca, posso fazer swap, posso fazer o que eu quiser aqui dentro. E como a gente está falando da Melde ou a Melde aqui, ó, já poderia fazer minha negociação em Melde aqui. Só que tem um detalhe, depois quando eu fecho esse site aqui, ela não desconectou minha carteira. Eu tenho que vir aqui na carteira, venho aqui Nami, vou apertar aqui na bolinha, ó. Vou aqui em Configurações, Settings, vou vir aqui, ó, White Listed Sites. Olha lá, ó, a minha swap. Aí eu venho aqui, aperto esse Xzinho, agora sim, minha carteira desconectou de lá, beleza? Aqui, Network é um pouco mais avançado. Ela já começa na Mainnet, mas se você quiser fazer alguns testes, algumas coisas, alguma, por exemplo, a opção do Preview aqui, para você fazer, conectar, como se fosse alguma outra coisa, para mexer na carteira e tal, você consegue. Não aconselho você a mexer, a não ser que você saiba o que está fazendo aqui, porque senão você muda isso aqui, esquece e depois fica apanhando aí, porque não consegue usar a carteira de novo, beleza? Bom, isso é a Nami Wallet, está tudo aqui para você. Se você quiser algum ponto específico, ficou alguma dúvida, qualquer coisa, comenta aqui embaixo, eu vou te ajudar. Eu te respondo aqui, você resolve a sua vida e está tudo certo. Se você quiser se aprofundar mais, Escola de Cripto, lá na Escola de Cripto tem conteúdo gratuito, tem conteúdo premium, tem grupo, tem mentoria mensal, tem uma série de coisas, beleza? Tamo junto, um abraço. Tchau, tchau.